Hoje acordei animado pra gravar vídeo, então fui logo pegar a dica da minha sobrinha. Que tipo de conteúdo que eu faço pra bombar na internet? Tipo de conteúdo da Peppa. Falar sobre a Peppa realmente eu não sei, mas enquanto eu penso em outro assunto pra falar nos vídeos, eu vou aproveitar pra lavar minha roupa e deixar tudo organizadinho, porque tá tudo bagunçado. Enquanto a roupa tava batendo, meu sobrinho acordou, então perguntei pra ele pra ver qual a opinião dele sobre conteúdo na internet. Que conteúdo que você acha que dá muito bom na internet? Futebol. Pedro, futebol, você fale, chuta um. Ótimo, tinha um cara que fazia vídeo.